Um dos maiores megalitos que eu já encontrei aqui no Brasil, São Gabriel, no Pampa Gaúcho, no município de São Gabriel, Palmas, Meia Lua, perto já de Bagé, olha lá, os maiores megalitos, Meia Lua. Aqui temos os maiores megalitos já vistos, são muitos, e aqui teria também uma civilização antiga, que andava aqui. Quase, tu viu que aqueles troços... Olha aí, interessante, uau, que coisa impressionante, vamos ver, sacar foto, uma baleia, aqui uma grande baleia. Os maiores megalitos, olha lá, que coisa impressionante. E aí E aí E aí E aí